Aqui, a lente Kukvarotal está sendo comparada com ela mesma. Tanto a imagem de cima, quanto a imagem de baixo foram captadas com esse clássico zoom esférico. A diferença é que a imagem de baixo teve essa lente combinada com um Rear Anamorphic Attachment, ou um adaptador anamórfico traseiro. E esse adaptador não foi simplesmente adicionado para este teste. A versão convertida em anamórfica da Kukvarotal é uma opção disponível em locadoras desde a época da sua produção. E por que essa possibilidade é interessante? Se o seu aspect ratio final é widescreen, anamórfico, você vai ter que selecionar parte do seu sensor ou do seu negativo para a composição da sua imagem. O restante está sendo descartado. Então, com a introdução do adaptador anamórfico, essa lente pode fazer uso da resolução máxima do sensor, já que a imagem vai ser esticada e toda a resolução do sensor vai ser usada. E, posteriormente, ela vai ser de-squeezed para a exibição. É fácil perceber que a introdução do adaptador anamórfico não garante à Kukvarotal as características clássicas que são usualmente esperadas de uma lente anamórfica, especialmente as aberrações. Isso se deve justamente ao fato de que esse adaptador não é um acessório frontal, e sim uma modificação na porção posterior da lente. No entanto, pela versatilidade desse zoom com amplo range e facilidade de ser transformado em anamórfico, ele passa a ser uma excelente carta na manga em termos financeiros, principalmente para filmagens que já possuem um pacote de primes anamórficas. De acordo com a Kukka Optics, a Kukvarotal foi a primeira lente zoom de alta qualidade desenvolvida especificamente para cinema. Lançada em 1971, ela teve produção contínua até o final da década de 80. Ela foi um importante marco para a Kukka, pois o design criado foi um modelo para a produção de todos os zooms Kukka subsequentes. Essa lente tem um range de 20 a 100 milímetros, e depois de anos de pesquisa de mercado, a versão da Varotal, que vai de 18 a 100 milímetros, foi apresentada na Fotoquina de 1988. Ambos modelos ainda estão em circulação, mesmo que sejam raros. Infelizmente, isso faz deles zooms de difícil manutenção.